Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou Se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar E o salvador na cruz mostrou O amor do Pai, do justo Deus Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado por seu amor Inmerecida a vida De graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado por seu amor Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado por seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu e me mostrou O quanto é fiel Impressionante é o seu amor É o seu amor por mim, Senhor Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado por seu amor